A agricultura paranaense é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Produtividade na nossa área agrícola é algo fantástico. A nossa agroindústria nos orgulha a todos. Muito bem, se é tão bom assim dentro da porteira, o que acontece fora da porteira? Fora da porteira, o agricultor enfrenta, agricultoras, cooperativas, enfim, quem compõe o mundo do agronegócio enfrenta o problema de logística, enfrenta um problema que é postergado ano após ano, governo após governo. É necessário um enfrentamento correto deste, que é um problema que não envolve só o Estado, envolve também a nação. Nós sabemos que a nação deixou de dar ao Paraná, deixou de contribuir com o Paraná, de uma forma muito clara. É preciso que o novo governador do Paraná se imponha em Brasília, e se imponha de uma forma clara naquilo que se refere ao investimento em logística, que não pode ser um investimento estadual tão somente. Tem que ser um investimento conjunto do Estado, evidentemente do governo federal, e também nesses modernos arranjos que são importantes, e também da iniciativa privada. Agora, o que é fundamental é que a mercadoria chegue no porto competitiva. Isto é relevante para todos nós. Quero discutir esse assunto com profundidade. Quero receber do meu Estado e peço a sua contribuição. Você que tem comando e cooperativa, você que está interessado na modernização do Estado, no enfrentamento das questões logísticas, são chamados comumente de gargalos, Bom, se comunique comigo, se comunique com o meu comitê, me dê sugestões. Vamos construir um Paraná moderno. É preciso mudar. Está na hora de mudar.